Mais um vídeo se iniciando e após três meses do lançamento e praticamente um mês sem nenhum vídeo de Warzone Mobile aqui no canal, estou novamente trazendo para mostrar o estado atual que ele se encontra. E bom, estou trazendo esse vídeo logo agora, tá? Porque saiu uma nova atualização aí de Big Season, que é a Season 4 do Warzone de PC e do MW3. E para quem não sabe, o Warzone Mobile tem conteúdo compartilhado com esses dois jogos e vai receber os conteúdos relacionados a eles. E também tem alguns conteúdos que são exclusivos, que é a chegada do novo mapa Crash. Se eu não me engano, ele está na temática do MW 2019, mas o mapa em si já é bem antigo, tá? Ele é lá do Pod 4. E também agora tem uma nova forma de baixar os gráficos, que por sua vez eram baixados via streaming. Tem muita coisa ainda que é baixado via streaming, mas já tem algumas coisas também que estão sendo baixadas via download direto, tá? Como, por exemplo, o mapa de Verdansk, que logo assim que eu baixei a atualização, ele já pediu para me baixar o mapa de Verdansk. E, cara, eu acho que esse lance dos gráficos por streamings era um dos maiores problemas aqui no Warzone, principalmente para quem tem uma internet mais instável. Ele deixava o gráfico muito pixelado e, obviamente, né, que não vai fazer milagre, porque o jogo precisa de muita otimização em diversos aspectos, né? Mas vamos ver como que está a situação aqui das partidas também do Warzone Mobile, né? Se tem muito player ou se tem muito bot, porque você já sabe, né? Jogo que tem uma otimização ruim, geralmente as partidas são bem fracas, né? Mas vamos ver se a Activision está fazendo o seu trabalho, né, para melhorar essa bomba. Bom, já estou aqui dentro do jogo, né? Vocês podem ver que o lobby está bem diferente. Para quem acompanha o canal sabe que houve uma diferença. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção também foi quando eu entrei aqui na parte gráfica, né? Eles mudaram algumas coisas. Agora tem como personalizar. Mas, sendo bem sincero, isso aqui muda pouquíssima coisa, tá? É como se fosse um preset, sabe? Não faz a diferença que deveria fazer. E também, né, a última vez que eu fiz o vídeo de Warzone Mobile aqui no canal, o FOV só ia até 90 e agora eles colocaram de forma oficial o 120 de FOV. Eu também vou comentar com vocês algumas coisas aí durante a gameplay, tá? E, caras, eu acho que por enquanto é isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no menu. Ó, saque. É, aparentemente não tem nada aqui. Bom, vou partir aqui para a gameplay. Vamos ver como que está. Ah, eu não vou nem mostrar o passe, tá? Porque eu sei que vocês querem ver gameplay, quer ver se tem otimização. Então, bora lá. Ah, crashou! Jogo bom! Jogo bom! Já começamos bem. Crashando tudo. Galera, depois que o jogo crashou, eu vi que tinha que desativar o giroscópio. E parece que esse problema é resolvido dessa forma, né? Eu vi isso aí no Twitter. Ó, e resolveu mesmo. Caramba! Eu mal entro no jogo e o jogo já está com problema, velho. É impressionante. Deixa eu ativar de novo o giroscópio. Estou puxando aqui primeiramente no mapa de crash. E já tomei uma snipada. Cara, logo de início, eu já percebi que a resolução nesse mapa está bem ruim, mano. Caraca, está tudo pixelado. E tem player, tá? Não está full bot, não. Morre! Isso aqui era player, tá? Cara, está bem pixelado. Não sei se vocês vão perceber, mas está meio que massinha. E meu celular está com uma temperatura boa, tá? Lembrando que se você quiser jogar ou testar o Warzone Mobile, você tem que colocar cooler, cara. Não tem como jogar sem cooler. Se você jogar sem cooler, é perigoso você estragar o seu celular. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link aí na descrição, tá? O cooler que eu utilizo. Sempre joguei com ele. Nunca me deu problema. E está me servindo até hoje. Cara, está bem difícil de enxergar, galera. Vou confessar para vocês aqui, mano. Esse mapa aqui, cara, eu odiava ele no COD Mobile. Sempre ficava uma galera camperando aqui em cima, ó. Se liga nesse truque aqui, galera. Eu coloco esse tiro automático na Sniper. Mano, fica muito roubado. Esse bagulho atira muito rápido. E ainda mais aqui no Warzone Mobile, que a sensibilidade de Sniper é horrível. Você coloca essa função, ajuda demais. Ó, dois caras ali. Cara, é impossível enxergar isso aqui. Moleque, parece que eu estou com miopia. Na moral, parece que eu estou com miopia. Não dá para enxergar nada. Cara, não é possível que os caras vejam isso aqui e falem... Ah, está de boa. O jogo está insano. Gráfico top. Calma aí, filho. Deixa eu ver se eu lembro... A maneira que joga nesse mapa. Ai, pega. O pai está com a move ainda, tá? Ninguém aqui. Os caras vão nascer tudo aqui, ó. Ah, veio dois caras aqui, mano. Os caras ficam putos. Isso é louco, rapaziada. Mano, eu estou jogando no iPhone 13, tá? Lembrando que a minha experiência que eu vou compartilhar com vocês aqui é no iPhone 13. Eu estou falando isso porque o Warzone Mobile é muito peculiar. Ele funciona de uma maneira completamente diferente para celulares diferentes, sabe? É muito bizarro. Quer dizer que funciona bem para mim, não quer dizer que vai funcionar bem para você e nem porque está ruim para você significa que vai estar ruim para outros, tá? Agora sim, mano. Estamos aqui no Battle Royale, mas... Quer dizer, Battle Royale não, né? Para ser mais exato, estamos aqui na Resurgência. Eu acho que o mapa de Verdansk, infelizmente, ele não combina muito com o estado atual que o Warzone Mobile se encontra, sabe? Eu acho que se não tem, de fato, 120 players reais... Isso! Eu estou tomando um rasgo. Eu acho que quando não tem 120 players, de fato, você meio que dá uma broxada no Battle Royale. Filha da puta, caralho! Porra, nunca fez uma kill na vida não, arrombado. Que sede é essa de fazer uma kill, mano? Bom, eu voltei aqui, mano. Agora eu vou jogar sério, mano, na moral. Vou jogar sério essa praga. Ó, tem um cara aqui dentro. E o FOV, mano, do Warzone Mobile, que eles adicionaram aqui de forma oficial, está muito melhor, velho. Não está igual o arquivo de FOV, que, para quem não sabe, tinha um arquivo aqui que dava para você modificar os arquivos colocando 120, mas ele não era... Mano, na moral, esse cara não está lá em cima não, né? Caralho, eu estou tiltado já, mano. Cadê você, irmão? Você gosta de matar a galera de costas, né? Você gosta de matar a galera de costas. Ih, tem mais um aqui. Vocês podem ver que esse FOV aqui está aqui de forma... Mano, o jogo crashou, velho. Ah, não, mano. Não dá, não dá. Caralho, que jogo merda. Eu tentei, rapaziada. Eu tentei trazer esse jogo, mas simplesmente é intancável. É intancável. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não temos aqui. Eu tentei, rapaziada. Eu tentei, rapaziada. Eu tentei, rapaziada. Aquário, rapaziada. Eu tentei, rapaziada. O que é isso?